Obrigado. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei 1066-2019, turno único. Declara de utilidade pública a Associação de Hábitos Independente de Juiz de Fora e Região, com sede no município de Juiz de Fora. Autor, deputado Elita Arquini. Parecer pela aprovação, relator, deputado Elismar Prado. Em discussão, o projeto. Em votação nominal. Como vota o deputado Fábio Avelar. Sim, senhor presidente. Como vota o relator Elismar Prado. Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonti. Sim, senhor presidente. O presidente também vota sim. Aprovado. Projeto de Lei 1079-2019, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Montelegrense de Ciclismo, Clube Pedalmonte, com sede no município de Monte Alegre, Minas Gerais. Autor, deputado Luiz Humberto Carneiro. Parecer pela aprovação, relator, deputado Mário Henrique. Como vota o deputado Mauro Tramonti. Sim, senhor presidente. Em discussão. Em discussão. Certo, é discussão. Como vota o deputado Mauro Tramonti. Sim, senhor presidente. Deputado Fábio Avelar. Sim, presidente. Ex-presidente também sim. Deputado Elismar. Sim, presidente. Aprovado. Requerimento 2.986, de 2019, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Minas Gerais, pela conquista do título de campeã brasileira de atletismo sub-16, no Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo sub-16, realizado de 20 a 22 de setembro em Fortaleza, e a Federação Mineira de Atletismo, por Minas Gerais, ter alcançado o terceiro lugar na classificação por estados. Autor, deputado Coronel Henrique. Em discussão. Só em votação. Em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência para o deputado Fábio Avelar. Requerimento 3.032, de 2019, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com Gabriel Araújo, pela conquista do título na prova dos 50 metros borboletas, batendo o novo recorde mundial na classe S2 de natação, no Open Internacional Paralímpico, em São Paulo. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado José Guilherme. Obrigado, deputado Fábio. Requerimento 3.126, barra 2019, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com Guilherme Filipe Bellon, lutador de jiu-jitsu, pela conquista do primeiro lugar na categoria júnior, peso médio, no Campeonato Abu Dhabi Internacional pró-jiu-jitsu, Championship Barueri 2019. Autor do decremento, professor Wendor Besquita. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, os pareceres da redação final dos projetos de lei 5.134, barra 2018 e 838, barra 2019. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados, os pareceres. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Esses requerimentos são oriundos da Assembleia Fiscaliza. O deputado que aí sobrescreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103, terceiro, do regimento interno, combinado com o artigo 9º da deliberação da mesa, 2.705 de 2019, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para que seja publicada a relação dos municípios e respectivos projetos, que serão executados em 2020, no âmbito do programa Geração Esporte, que seja dada a ciência oportuna a esta comissão. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunto, Assembleia Fiscaliza, realizada no dia 10 ou 10 de nove, que teve por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, relativamente ao segundo quadrimestre. Em votação, os deputados que eu aprovo, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado, subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 9º do regimento interno, combinado com o artigo 9º da deliberação da mesa, número 2.705 de 2019, seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de informações sobre a viabilidade de atendimento da solicitação de patrocínio da edição 2019 dos Jogos Interiores de Minas. Os deputados que eu aprovo, permaneçam como estão. Aprovado. O deputado que subscreve requer da vossa excelência, os termos 103, 3º A, do regimento interno, combinado com o artigo 9º da deliberação da mesa, número 2.705 de 2019, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para que seja publicado o relatório de análise de execução da lei de incentivo ao esporte, anunciado pela gestora, e que seja dada ciência a esta comissão, quando a sua conclusão. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, no artigo 103, 3º A, do regimento interno, combinado com o artigo 9º da deliberação de mesa, 2.705 de 2019, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para que seja realizada a consulta pública para aprimoramento dos mecanismos de captação e prestação de contas, no âmbito da lei do incentivo, conforme é anunciado pela gestora, e que seja dada ciência a esta comissão, quando a sua conclusão. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado que subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103, 3º A, do regimento interno, combinado com o artigo 9º da deliberação da mesa, nº 2.705 de 2019, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para conclusão de estudos, que deverão orientar a elaboração do edital, para compra de material esportivo, para distribuição aos municípios, conforme é anunciado pela secretaria, secretária, e que oportunamente seja dada ciência a esta comissão dos resultados. Os deputados que eu aprovo, permaneçam como estão. Então, aprovado. Está aí, sobre isso aqui eu quero falar uma coisa. Seletivo, senhor presidente da Comissão Esporte e Lazer, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, 6º, do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Uberlândia, para debater sobre a lei de incentivo do esporte e demais políticas públicas para a promoção da cidadania e redução dos riscos sociais, por meio de práticas e ações esportivas e atividades socialmente inclusivas. Deputado Coronel Henrique, os deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado que subscreve, requer nos termos do 103, 3º C, do regimento interno, seja formulado o voto de concradurações com a Federação Mineira de Motociclismo pela realização da Copa Estreante de Enduro Regularidade. Requer ainda, seja dada ciência desta manifestação, a Federação Mineira de Motociclismo, na Avenida Lugaramaciel, 300 de ontem, sala 109, 100, Belo Horizonte. Deputado Mauro Tramonti. Só um pelo encaminhamento? Sim, encaminhamento, deputado Mauro Tramonti. Senhor, deputado, nobre presidente e demais colegas deputados, é o seguinte, a Copa Estreante de Enduro de Regularidade 2019 ocorreu no último dia 19, na cidade de Sabará. Diversos atletas aí participaram, divididos em três categorias distintas, a categoria livre, a novata e a estreante. Vale salientar aqui, novos deputados, a cidade marcada por seus casarões e igrejas centenárias têm recebido aí diversos eventos, dentre eles a referida Copa Estreante, também denominada Copa Baimoto 2019. Tal evento tem grande importância para promover novos participantes nesse esporte e destacou-se pela grande organização e infraestrutura. E a Copa contou com aproximadamente 100 atletas. E eles deram início à competição no Centro Histórico de Sabará, que é um ponto de partida, para os 77 quilômetros de disputa, em um trajeto que envolveu principalmente a trilha na natureza. Então, vale a pena a gente elogiar esse pessoal e dar um voto de congratulações para eles. Nada mais justo, presidente. Obrigado. Com certeza, deputado. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão, aprovado. Eu gostaria de fazer, aqui sobre esse requerimento, que foi saído da Assembleia Fiscaliza, seja encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Social, pedir de providências para a conclusão dos estudos que deverão orientar para a elaboração do edital para a compra de material esportivo, para distribuição aos municípios, conforme anunciado pela secretária, e que, oportunamente, seja dada a ciência a esta comissão dos resultados. Eu recebi, estou comunicando aos novos deputados, que recebi um telefonema da secretária Elisabeth Chucá, na semana passada, e ela me disse que o subsecretário de esporte, o Pelé, do vôlei, ele irá visitar a comissão e irá trazer alguns modelos desse material, porque foi uma queixa, deputado Fábio Abelá vai saber, deputado Elismar, sobre a qualidade desse material que era destinado, que era muito fraco, não é, deputado? Era muito ruim. Principalmente, senhor presidente, as bolas. As bolas, sem dúvida, que praticamente não há uso do futebol amador. Praticamente todas as modalidades esportivas amador não conseguem usar essas bolas. Então, até estive com o Pelé na semana passada, estive também com a Elisabeth, e pedi para que entrasse em contato com você, deputado Zé Guilherme, para poder estar fazendo uma apresentação aqui, na Comissão de Esporte, para que, eu acho assim, não só eu, como vocês, e nós que somos ligados ao esporte, principalmente o esporte amador, que precisa do governo comprar e destinar esses materiais, é muito importante. mas é mais importante ainda ter o uso, esses materiais ser usados e beneficiados para essas, principalmente, as instituições e as categorias de futebol infantil. Nem as bolas, deputado Elismar Prado, nem para futebol de criança, que seja, nós chamamos lá das escolinhas, não funciona, solta as tiras todas. Então, realmente, precisa, sim, de comprar um material com mais qualidade. Além das bolas, todos os campeonatos, Mauro Tramonte, todos os campeonatos hoje são com assinatura de 20 atletas, 22 atletas. Os jogos de camisa vão com apenas 15 camisas, sendo duas de goleiro. Então, passa a ter só 13 camisas para a prática do futebol. Então, esses uniformes não podem ser usados em campeonato. Então, fica aí o alerta e também a orientação nossa. Importante eles virem aqui e fazerem essa apresentação, com certeza. Devolvo a palavra ao presidente. Isso mesmo, deputado Fábio. Então, a secretária ligou para comunicar à comissão que virá, o subsecretário Pelé irá aqui trazer para uma avaliação da comissão para que isso, que não só seja feita a licitação, mas de um material que tenha uso, porque não adianta nada gastar porque jogar direito no lixo. Então, ela fez essa ligação comunicando que o subsecretário Pelé estará aqui. Mais algum dos deputados que querem fazer uso da palavra? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia 24 do 10, às 9 horas, em Pouso Alegre, com a finalidade de debater as políticas públicas do esporte, desenvolvidas na região sul de Minas, determina a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado.